Vamos lá, já chegando com você, agora me dá hora aí, 10h54, 10h54, hoje é segunda-feira, a última segunda-feira da década, a última da década, ela que chega a segunda-feira. Pra você, como é a história, tá aberto, não tem problema, não tem nada mesmo pra voar, que tinha que voar, já voou, né? Apertei a calça, como é? Por quê? Ah, rapaz, tem que cortar mais, é, pra você que tá em casa, seja bem-vindo pra mais um nosso Povo na TV, hoje é a segunda-feira, dia 30, 30, 30º dia do mês de dezembro, só tem hoje, só tem hoje e amanhã. Queria dizer pra você, se acalme, relaxe, se você tinha que enricar esse ano, se você não enricou esse ano, não enrica mais não, tá? É mais fácil quebrar esse ano do que enricar, então relaxe o que tem, vai jogar na Mega da Virada, só o Henrique se ganhar nessa Mega da Virada, que eu não acredito nela. Ah, fica assim. Nunca viu o ganhador? Já viu o ganhador da Mega por aí? O dia que você vê, eu acredito. Então, relaxe, ó, 2019 já tá indo embora. E 2020, Tubarão, está chegando. Chegando 2020. Chegue 2020. Ó, segue 2020, faça igual a mim, certo? 2020, eu vou atacar 2020 igual um leão com fome. Um leão com fome. Já vou pegar 2020 assim, vem cá você, que quem mande você sou eu. Certo? 2020 chegando. Beijo pra você aqui, ó. Hoje a gente vai conhecer, daqui a pouco no programa, vários exemplos, várias histórias que a gente já contou aqui, desde que eu tô aqui na TV Tambaú. E hoje a gente vai trazer um exemplo, uma história de voluntários que vêm fazendo a diferença lá no bairro de Renascer, lá em Cabedelo. Daqui a pouco a gente vai trazer aqui. Tem imagem aí pra ilustrar, é, Gui? Olha aí, ó. Eles que tratam, ajudam pessoas. E eles precisam de medicamento, né? E a gente vai conhecer esse projeto direto lá, ó, lá no bairro de Renascer, lá em Cabedelo. Pessoas que fazem a diferença. Você diz assim, Erli, você faz a diferença na televisão, não faz, não. Faz nada, não. Quem faz a diferença é esse povo que tá aí, ó. Quantos projetos existem na Paraíba igual a esse aí? Eu queria muito, 2020, mostrar seu projeto aqui. Traga pra cá. Esses projetos aí, eu mesmo não faço questão de gravar. Eu vou gravar. Eu tenho dito até tudo, não foi, Gui? Traga pra cá. 988323311. Traga seu projeto. Onde seja lá onde for. Faz o bem. Faz o bem ao próximo, tá? Como é? É, esse pessoal aí ajuda, né? Matar a fome. Ajuda também buscar medicamentos. Pra repassar o medicamento pra aquele que precisa, tá? Daqui a pouco a gente traz esse assunto aqui, tá? É, Maga já chegou. Deixa eu mostrar ela aqui. Já tô aqui. Chegue, linda. Já tô aqui, o ano tá acabando. Chegue, cara. Eu tô louco aqui se anacabe, porque é 2020. Eu queria saber o que é que representa essa boquinha aqui, ó. Não, aqui é uma boquinha cor de rosa, é uma boquinha de iogurte. Disseram que oi pra mim, Augustinho. Beijar de olho fechado é sinal de magia, né? Que é. Tá fechado o joinha, né? Aí é um boquinho de iogurte, oi fechadinho. E você tá lindo hoje, mais uma vez. Veio de bate-gute, né? Veio de bate-gute mais uma vez. Bate-gute. Calma. Obrigado, Thelma, noiva. A boquera. Tô lindo. Eu tô botando pra bola. Vamos aí, ó. Já pra você que tá em casa, seja bem-vindo. O nosso... Manda já seu vídeo aqui, ó. Manda já seu vídeo pra concorrer ao gás de hoje. É o dos últimos do ano. Ainda tem hoje, Amorian, gás. Beijo, meu amigo Francisco, gás. Quer concorrer ao gás? Grava seu vídeo agora, onde você estiver. Ó, tem vídeo chegando de Pato, São José da Lagoa Tapada. Tem vídeo chegando de Quixaba. Tem vídeo chegando de Catolé do Rocha, São Bento, Brejo do Cruz, Cajazeira, Princesa Abel, Sumé, Prata, Serra Branca, Ouro Velho, É Conde. Beijo pra todo mundo, ó. Fala em Conde. Beijo, meu amigo Jorge. Manda seu vídeo pra cá. 988-3233-11. Já tem a postagem de hoje. Eu tô lá todo rebocoloso. Todo assim. Tô lá todo rebocoloso. Tô, olha aí, ó. É, não sei não, eu inventei agora. É, tô lá todo lindo, lindo. Olha aí, ó. Apontando o dedinho. Primeiro lugar, Deus, na vida de cada um de vocês. Você onde você estiver, tá? Manda um abraço. Meu cunhado, rapaz, chegou de São Luís, tá lá em casa. É, rapaz, é, Pedro. Pedro tá aqui, Pedro, Saunara. Hein? Não, esse aí ele me empresta o dinheiro. O outro pediu emprestado. Esse aí pede, esse aí empresta. É, deixa eu falar de coisas sérias. Agora, deixa eu trazer do plantão de ontem. Dois adolescentes foram detidos ontem. Preste atenção nessa história. Olha o drama. Pra você, você pode entender essa matéria como, ah, foram mais dois presos. Você vai entender depois no final dela. Dois adolescentes foram detidos na tarde de ontem. Olha aí, olha essa cena aí, ó. Estampa grandão na tela aí, Gui Gui. Vai aí, ó. Dois adolescentes. Olha a criada, olha o brinquedo que tava com eles aí, ó. Dois adolescentes, tá? Lá no Valentina de Figueiredo, aqui em João Pessoa. Com eles, a polícia encontrou uma arma de fogo, dois celulares roubados e uma motocicleta roubada. Com eles, dois adolescentes. Pequeno detalhe. Um menino e uma menina. Pequeno detalhe também. A arma de fogo tava com a menina. Um adolescente na cintura dela. Meu Jesus do céu. João, Guiago, conta essa história pra gente. Basta. A polícia militar encontrou os adolescentes por volta das três e meia da tarde. Cabo Freitas, um dos responsáveis por essa identificação, vai explicar pra gente como é que foi essa abordagem. Cabo, eles estavam saindo para a perimetral, né? Eles estavam ali naquelas imediações do Parque do Sol, Valentina. E aí, a informação que a gente tinha é que eles estavam realizando vários assaltos na região do Valentina, Mangabeira. E as viaturas estavam em rondas, à procura desses indivíduos. Aparentemente um homem e uma menina, uma mulher, né? E quando a gente menos esperou, nos deparamos com eles. E aí, empreenderam em fuga. E logo à frente, a gente conseguiu interceptá-los e fizemos a apreensão, né? Dos dois. E se tratavam de dois menores. A menina portando um revólver em sua cintura. Esse revólver com seis munições. Isso, isso. Um revólver com seis munições e dois celulares de duas vítimas. E trouxemos pra aqui, pra delegacia, pra os procedimentos, né? Agora, além disso, a moto também era roubada, né? Isso, isso. A moto, quando a gente puxou no sistema, ela encontrava-se com queixa de roubo. Então, mais uma, né? Que entrou, né? Pra eles. A ação da polícia foi rápida? Foi rápida, foi rápida. A polícia militar de pronto foi dar resposta, né? Rápido, né? Somente as vítimas que puderam receber de volta a sua moto. O rapaz aí que veio pegar a sua moto. E outro rapaz que veio pegar o seu celular. E o outro celular de uma menina, até agora não apareceu não. Freitas, muito obrigado pelas informações. Gonçalves, parabéns pelo trabalho de vocês. Tá aí a polícia dando uma resposta rápida para todos aqueles que se sentem inseguros. A polícia tá na rua e tá trazendo resultado. Olha a moto aí. Apreendida de volta, sendo devolvida para o proprietário. Dois celulares sendo devolvidos para os proprietários. Uma arma ilegal sendo retirada do mercado. Ou seja, segurança aumentando para as pessoas ali no bairro do Valentina. Obrigado, João. Olha só, nessa rápida reportagem aí que você viu aí, é um drama que a gente já presencia nas épocas de hoje. Nessa idade aí, eu não ia na esquina sem pedir a meu pai. Não ia na esquina. Eu não dormia sem tomar a benção do meu pai. A benção, pai? A benção, mãe? Pai, deixa eu brincar ali na esquina? Vai não. Pronto. Meu pai olhava pra mim, eu já sabia até a posição do vento, que eu não era nem pra eu pedir. Hoje em dia tá desse jeito. E tem mais essa, a garota, a jovem aí, a adolescente aí, que eu vou chamar quase criança, pré-adolescente aí, com revólver de lado, era quem enquadrava. As vítimas, ela era quem enquadrava. Ela quem dizia aí, perdeu, perdeu, me dá aqui, ó. Me dá aquela imagem, tira a motocicleta aí que vai voltar pro dono ali. É o drama vivido hoje. Olha aí, ó. Dois adolescentes aí, isso aí é pra estar na escola, estudando. Vai falar o quê? Sobre corrupção, estavam roubando dinheiro de merenda escolar lá de Campina Grande, outro dia, esse ano. Vamos fazer uma retrospectiva desse ano? Roubaram dinheiro de merenda lá em Campina Grande, tava lá a Operação Famílios. É desvio aí, acusações aí de desvio de verba pública pra educação pra dar nisso aqui, ó. Aí o Brasil dizia antigamente, o tema lá, o Brasil, pátria educadora. Educadora é um cacete, rapaz, olha aí, ó. O Brasil educa. O Brasil ressocializa quem tá dentro do presídio? Ô caramba, rapaz. Deixa eu dar um recado aqui pra... Ah, deixa eu trazer aqui, ó. Deixa eu ir pra Campina Grande. Um caso dele que... Tomou no aro. Literalmente, tomou no aro. Olha aí, Campina Grande, tá no portal T5, vai lá. Um homem com sinais de embriaguez. Olha aí, sem habilitação, sinais de embriaguez. Fugiu, foi preso. Após uma ultrapassagem, ele ultrapassou a viatura da polícia. Diz que viu a viatura da polícia, ela acelerou. Vamos aqui. Apertou o da direita. Tom. Aí a polícia fez o que, Marinho? Ligou o giroflex e tome. Pequeno detalhe. Aí se abordado, o carro tinha 5 mil reais de multa. Só isso. 5 mil reais de multa. Além disso, o vício traseiro do carro tava quebrado, tá? O teto tava todo amassado. O suspeito ainda afirmou que tinha tomado um, ó. E pra completar, ele não tinha habilitação. Pera aí, chega pra mim aqui, ó. Ó. Ele não tinha habilitação. O carro tinha 5 mil conto de multa. E ele disse, tomei uma, ultrapassei o carro da polícia lá em Campina Grande. Vou dizer um negócio a você. Esse ano, tá? Juntando todas as penas, não cabe fiança, né? O homem deve permanecer detido pra realização da audiência de custódia. Depois ele vai ser liberado ou não, tá? Mas vou dizer um negócio a você. Tem muita coragem, né? Às vezes a gente tem um carro que tá atrasado assim, um dia que pagou no outro. Aí vem o carro da polícia, eita, vamos me parar. Não é, acaba atrasado, 5 mil reais de multa, hein? Ele não tava, não. Ele tomou, foi no ar aí. Tomou, foi no ar, meu amigo. Segura aqui, praguinha. Cuidado com o meu ar. Ó, deixa eu dar um recado. Cuidado pra você não aparecer aqui o ano que vem. Pra você não aparecer ali tomando no ar o ano que vem. Cuidado, vai devagar. Vamos aqui, deixa eu falar. Deixa eu falar pra você aqui, da jampa motos. Anda a pé porque quer, porque falta de moto na jampa motos. É que não é. Faça igual o Agostinho aqui, ó. Agostinho, mostra aqui, Agostinho. Comprou a moto lá, Agostinho? Tá aqui, ó. O retrato já mandou pra mim, Agostinho. Tava lá todo orgulhoso, né? Parecia que tinha que buscar um filho na maternidade, Agostinho. Tava lá, né? Com a moto. Comprou a semi-nova. Ainda dá tempo. E até hoje. E Zé Fini, é hoje amanhã, né? Hoje amanhã. Foi até hoje. Dia 30 é hoje. A sua sessão de semi-novos lá na jampa motos é até hoje, dia 30. Comprou a moto semi-nova. Você faz igual o Agostinho, ó. Vai lá, Tubarão. Comprou, foi uma dessa, foi, Tubarão? Comprou a moto, foi uma dessa. Tava lá todo orgulhoso. Agostinho parecia que tinha que buscar o menino na maternidade, com a moto. Comprou a moto. Aí ganhou, não ganhou. Capacete. Tanque cheio. Emplacamento de transferência. Bota tudo na conta de Júnior. Chega lá e diz. Ô, Júnior. É bom demais, Júnior. Vim buscar a minha, Júnior. É lindo daqui em jampa motos. Aqui em João Pessoa, em frente do Liceu Paraibano, na esquina, no sinal. Naquele sinal que sobe pra vir pra TV, tá lá a jampa motos, lá em frente do Liceu Paraibano. Também lá em Mangabeira, na José Fataveira, tem jampa motos. Campina Grande e Alô Guarabira. Guarabira, tem uma seção de semi-novas. Essas motos aqui são semi-novas, mas é zeradinha, rapaz. É tudo com procedência, é, tanque cheio. Não faça isso, não. Pera aí, pera aí. Tanque cheio, procedência. Ó essa lindona aqui, ó. Ó, na jampa motos. Anda a pé porque quer. Falta de moto na jampa. Hoje eu vou dar uma rota com uma galinha aqui nessa. Essa daqui eu tenho coragem de aprender. Essa daqui não é, é muito grande, muito potente. Decola muito, tá? Ela disse que não gosta dessa não, que tem que andar empinada. Falei pra você da jampa motos. Vai lá. É tudo demais. Tô com saudade de falar aqui. Tava. Deixa eu ficar aqui tão muito da mulher. Não é. É a boca. É muita beleza. 11 horas da manhã, né, menino, na TV. É muita beleza janta. Tem boca aqui, tem boca aqui. Aguarde. Aguarde. Tem novidade? Ai, Elinio, eu acabo contigo. Como é que você tá, hein? Meu Deus do céu. 2020, olha. Eu conversei com o papai. Papai disse que oi. 2020. Olha. Tchau. Pessoal tá interagindo já aqui. O pão está por vir. Já põe. Pelo Instagram, viu? Instagram da TV Tambaú. Já tem foto lá, tem do Erli. Tem. Ah, já tem foto lá, já? Tem sim, meu amor. Eu tô bonito na foto, já já mostrei aqui. Tá bem divertido. Tô também. Ela não viu que eu tô bonito. Pessoal tá interagindo, tá curtindo. Deixa eu mandar um beijo aí pra todo mundo que tá interagindo com a gente lá no Instagram. Ó. Certo? Deixa eu mandar dois beijos aqui. Mande. Um beijo pra Angélica. Alô, Pax. Angélica tá aqui. Adoro. E deixa eu ler aqui. Eu não tô enxergando as mensagens. Lê aí, Mara. Vou ler agora. Não vou estar com a igreja com a Angélica. Beijo, beijo. Beijo. Ó. Beijo pra Juliana e Wesley, que tá sempre ligadinho aqui, né? Na TV Tambaú. Alguém tem uma caneta aí. Arruma uma caneta pra mim. Maga, manda beijo pros meus filhos, Thiago e Daniel. Sou de Itaparanga, Gislândia. Manda abração aí. Peraí, vem cá, Maga. Fica em pé. Gislândia, Mara. Vem cá. O que foi? A pintinha dela é do lado de lá ou do lado de cá? Ah, é da Angélica? Sim. Não sei. Tá guardada a pinta. Vem cá. Não pode. Vai arriscar não, menino. O quê? Aí, pra botar a pintinha aqui. Que pinta? Não. Deixa a pinta guardada. Tão chamando você da Angélica. A nossa é guardada. Então. É na esquerda. Peraí, a esquerda é de que lado? É lá de cá. Essa daqui, é. Faz de conta. Vai arriscar a minha perna não, menino. Vai arriscar a tua perna pra tá parecida com ela. Deixa a tua marmota. Se você botar a pinta da Angélica aí, eu uso o nariz. Sim, mas a minha pinta da Angélica é a pinta de guardada. Entendeu? É escondida. Eu não posso. Tá bom, deixa eu trazer o vídeo pro povo aqui. Porque daqui a pouco vão estar... O programa é fuleiragem. Né? O programa é palhaçada. Aguenta dois minutos de cacete no teu patrão aqui. Toma. Vou ligar pro teu patrão, viu? Viu? Tu que fica dizendo, o programa é palhaçada. Eu vou pedir, vou conversar com teu patrão. Ei, manda um beijo. Teu patrão gostou de mim. A mulher do teu patrão me assiste, sabia? A empregada do teu patrão me assiste lá. Ai, meu Deus do céu. Né? Menino. Não tomei o Rivotri hoje. Eita. Mande um beijão pra Gislândia. Gislândia. Ela é lá de Taporanga, tá assistindo a gente. Taporanga, meu vale do Piancó. Isso, ela e os filhos dela. Thiago e Daniel. Beijo pra todos os meninos de Taporanga. Saindo de uma galega pra outra. Deixa eu vir pra cá aqui, ó. Carinho Tenório. Que foi, meu filho? Que é? Eu vou pra essa daqui, então. Já que não dá aqui, eu vou aqui. Deixa eu ir pra Carinho Tenório, devido pra ela comigo aqui agora. É, Carinho, bom dia. Tá, desculpa aqui a palhaçada do show de vizinho aqui. É, o que é que tem de mancheta? Não tem essa informação daqui a pouco no Tambaú da Gente. A última segunda-feira da década. Bom dia, Carinho. Bom dia, meu querido Erli. Você hoje tá de chambinho, é assim? É que a Magali... Danoninho. Danoninho, né? O pessoal não pode passar o dedo. Vai. Olha só, Erli. A gente vai mostrar que o ano está terminando do jeito que começou. Com muita notícia de violência contra a mulher. Ontem, em Santa Rita, a mulher estava voltando do trabalho quando o ex-marido a esfaqueou pelas coxas. Tá aí o acusado, né? Preso, sendo levado pra central de polícia. E tem um detalhe, viu? Essa mulher já tinha uma medida protetiva. E essa medida, dá pra perceber que não conseguiu proteger essa mulher. Ela foi vítima de uma tentativa de feminicídio. Ela conseguiu escapar. Mas por pouco, hein? E teve ainda uma outra mulher que foi agredida em Bahia. Daqui a pouco, os detalhes no Tambaú da Gente, que começa às 11h45, logo depois do Povo na TV. Eu te espero. Obrigado, Tenório. Daqui a pouco você vai trazer essa informação aí, dessa mulher que foi agredida. Mais uma vítima da Lei Maria da Penha, que na verdade, medida protetiva. Ela tinha medida protetiva, mas no Brasil... Deixa eu abrir aqui, um inquieto aqui pra você aqui. Você está em casa, tá? Faz-se as leis no Brasil, mas tem que dar estrutura pra que se cumpra. Se não tem estrutura pra cumprir, como é que vai cumprir a medida protetiva, por exemplo? A mulher já tem uma medida protetiva. Aí o que é que vai impedir do marido ir lá e esfaquear? Tá? Funcionam as medidas protetivas colocadas hoje no Brasil? Vai no Instagram nosso aqui, arroba TV Tambaú, comente lá. Você acha, porque no Brasil, 2019, eu vou até fazer uma pesquisa quando eu chegar em casa. Quantas leis foram criadas nesse ano de 2019? As leis de 2019, o que virou lei em 2019 só? Hoje é a última segunda-feira da década. Vamos estender mais? Quantas leis foram criadas nos últimos 10 anos no Brasil? As leis dá pra cumprir? Dá pra fiscalizar e punir? É a pergunta que eu faço aí. Vai lá no Instagram agora. Arroba TV Tambaú tá lá. Me adiciona lá. É do Tchá. É do Tchá agora, viu? Tchá. Vai lá. No Brasil, é 10 anos de lei. Procura aí quantas leis esse ano? Em 10 anos de 2010 pra cá. É a lei que não dá nem pra pisar no chão. Não tem que ter lei, tem que ter educação. Se tiver educação, não precisa nem ter a lei. Tá? Não precisa nem ter a lei. Ah, é lei que não pode jogar o papel no chão. Isso aí é educação. Não precisa de lei pra dizer que não precisa jogar o papel no chão, não. É educação. É o que eu falei anteriormente aqui. Dois adolescentes presos por falta de educação. E perspectiva de futuro também. A lei que não pode... Homem pela... Invista na educação. Esqueça as leis. Deixa eu falar pra você de uma empresa que vai estar presente com você em 2020. O ano de 2020 inteiro. Você tem o seu carro, o seu carrinho. Não é o sonho de 9 entre 10 brasileiras de ter um carro. Justamente o meu, tá? E seu carro você tem que entregar, lógico. Você tem que comprar um produto bom, com preço acessível. Você vai encontrar na URI Autopeças, tá? Cuide do seu bichinho. Deixe seu carro novo de novo. Agora, gastando pouco. Investindo pouco. Lá na URI Autopeças, você encontra peça pra carro nacional importado. Difusca, Ferrari. Lá na URI Autopeças. Pequeno detalhe. Tu não vai nem buscar. Tu manda um zap zap e a URI vai deixar. Não é, Gui? Vai! Então, falando pra você aqui da URI Autopeças, a sua super loja de peças aqui em João Pessoa, grande João Pessoa, por exemplo. A bateria mais barata da Paraíba tá aqui. Tô falando da bateria Bosch. Tem toda uma linha de peças onde você vai encontrar aquele para-choque com aquele desconto de até 40%. Tô falando aqui na URI Autopeças. E eu encontro meu amigo, seu Braga. Seu Braga é cliente da URI há quanto tempo, seu Braga? Desde que abriu a loja. Desde o primeiro cliente aqui é o senhor. Desde que abriu a loja que a gente tá por aqui. Melhor preço, qualidade. Seu Braga que é mecânico, entende. E você que é mecânico, quer ganhar dinheiro também, venha pra URI Autopeças. Tem desconto especial pra você. Não é isso? Com certeza. Vem pra URI Autopeças. Aí, diga assim, seu Braga. Diga assim, ó. Meu povo, você que está aí, vem pra URI. Diga assim, ó. Meu povo, você que está aí, vem pra URI. Aê, Braga chamou e você veio. Faça um tchá assim, faça um tchá assim. Quer beijar de um e... Tchá. Vem pra URI. Olha aí, a URI tá chamando você, mas não precisa nem você ir até a URI. A URI vai até você, tá? Ó, agenda esse telefone aí. Eu gosto de WhatsApp. Tem o fixo, né? 3255-700, que é fácil. Mas eu gosto de um WhatsApp. Às vezes você precisa de uma lanterninha, de um negocinho. Aí você manda a mensagem, já faz o orçamento, manda o endereço, eles mandam deixar e você paga aí. Não precisa gastar gasolina pra ir na URI. Tem loja de... Você tem sua oficina mecânica? Liga pra URI. Faça igual o Braguinha. Beijo pra todo mundo, Nauri. Feliz ano novo. Deixa eu mandar. 98803-32... Volta ali o telefone, Gui, rapidinho, que eu não divulguei. 98803-3255. É o zap da URI. Quer receber a peça aí? Manda pra URI. Vou pro intervalo. Quando voltar do intervalo, a gente continua o nosso povo na TV. Deixa eu mandar um beijo pra Aline. Aline! Dona Muxima! Beijo! Hoje o almoço é aí, Aline. 11h17! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti